O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor, Procon, divulgou o ranking das empresas com maior número de reclamações e o índice de conflitos solucionados em 2016. Fazendo um comparativo com 2015, aumentou o número de reclamações. Foram 46.095 em 2015 contra 56.687 em 2016. As 10 empresas que mais receberam reclamações foram. A campeã foi a Oi Fixo, com 223 denúncias, seguida da Oi Móvel, com 194. Semar teve 158. Em quarto, ficou o Sky, com 84. Depois aparece a Kaema, com 83 reclamações. A Caixa teve 60 denúncias. Bradscard, com 50, foi a sétima da lista. Samsung veio em seguida, com 48. Claro Móvel tem 47 reclamações. E em último da lista das 10, aparece a Claro Fixo, com 41 denúncias. A divulgação desse ranking é um respeito ao artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor. Nosso objetivo é não apenas orientar o consumidor no que pertine a aquelas empresas que insistem em lesar os direitos e insistem em não respeitar o direito do consumidor, bem como direcionar as nossas ações para ações mais efetivas, mais enérgicas, em face dessas empresas, para que elas melhorem a qualidade desse serviço. Os dados são calculados com base nas informações cadastradas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. E o número de reclamações fundamentadas não atendidas caiu de 2.790 para 1.063. Para o presidente do PROCON, isso é reflexo dos avanços. Graças à municipalização do PROCON, à criação de mais canais como aplicativo e site, nós saímos de 5 para 30 unidades nos últimos dois anos. O consumidor está mais consciente, ele está exigindo mais os seus direitos. Ele sabe que hoje ele tem voz e essa voz é ouvida. Além disso, nós conseguimos chegar a 98% do índice de solução de conflitos. Isso tudo são políticas públicas de proteção ao consumidor que demonstram que hoje no Maranhão há uma efetividade maior desses direitos. Obrigado.